de segurança flagrar o momento que um carro em alta velocidade acerta um poste. Isso aconteceu em Balneário Camboriú. Arthur Bezerra está de volta com as informações pra gente dessa situação. Arthur, conta aí, motorista, prejuízo, marginal oeste, alta velocidade de acidentes que acontecem na cidade, Arthur. O acidente aconteceu no fim da tarde de ontem, por volta das 6h20, aqui em Balneário Camboriú, na BR-101, no quilômetro 135, sentido sul. O carro de Balneário Camboriú perdeu o controle e acabou batendo contra esse poste que a gente vê aqui nas imagens. O motorista era um homem de 51 anos, ele foi conduzido ao hospital pela equipe socorrista da Arteres com lesões leves. Há uma faixa de segurança um pouco mais adiante com o elevado, que foi instalado há cerca de um ano, mas o motorista acabou perdendo o controle e, por sorte, a velocidade estava bastante controlada. De acordo com a PRF, não se sabe exatamente a motivação do acidente. O motorista disse pra equipe da Polícia Rodoviária Federal que não se lembra de nada do momento do acidente. A gente conversou aí com moradores e também com comerciantes aqui da região que acreditam que o motorista tenha sofrido um mau súbito e, por isso, acabou perdendo o controle do veículo. Inclusive, imagens das câmeras de monitoramento mostram o momento da batida, o impacto chama bastante atenção, né? Mas, por sorte, apenas ferimentos leves nesse motorista que acabou perdendo o controle do veículo. Eu volto com o... Pois é, e o poste ali destruído, agora mais um trabalho pra Celeste, pra fazer a retirada do poste. E pode ter certeza, esse poste que tem os cabos de energia que levam para São Judas, Barra, Nova Esperança, toda essa localidade, vão ter, durante esse trabalho, um problema com o abastecimento de energia elétrica na localidade. Quando vai acontecer, não sabemos. Logicamente, nossa equipe, nossa produção já está buscando com o Pedro Paulo Moleri, que é o chefe regional da Celesc aqui no litoral catarinense. Uma dupla foi condenada por assassinar um comerciante de navegantes em São Francisco do Sul. Repórter Felipe Bambassi tem as informações. Olá, Felipe. Eles foram condenados a 20 anos de prisão, cada um pelo crime de latrocínio, ou seja, o roubo seguido de morte. O caso aconteceu em dezembro de 2022. José Matias, de 21 anos, um comerciante e trabalhador, conversava com falsos clientes pela internet, que estariam interessados em um computador que ele havia anunciado em uma plataforma. Ele, junto à irmã, foram até o endereço marcado. O homem entrou na casa e acabou surpreendido pelos criminosos que estavam armados de uma faca. Foram 13 golpes de faca em direção à vítima, que nada pôde fazer. A irmã da vítima chegou a, inclusive, ver os criminosos fugindo da residência e correndo para uma área de mata. E depois, conseguiram despistar a polícia naquele primeiro momento. Mas, com o andamento das investigações, os dois acabaram presos. Para a justiça, eles disseram que agiram em legítima defesa e que José teria os atacado, porque não teria aceitado o parcelamento da compra. Os dois condenados a 20 anos de prisão em regime fechado, sem direito à liberdade, ainda vão ter que pagar 30 mil reais para a família da vítima por danos morais.